A nossa saudação a todos que nos seguem neste momento. Este é o ponto de vista do nosso editorial neste dia 27 de outubro, uma quarta-feira. O linchamento de um homem de 45 anos, José Marciano dos Santos, ocorrido no começo desta madrugada de quarta-feira, no Jardim Ieda, aqui em Araraquara, praticamente abre espaço para que a sociedade possa debater, possa encontrar soluções para alguns dos seus inúmeros problemas que envolvem diretamente a segurança pública, a assistência médica ou hospitalar, as questões da justiça e, principalmente, a assistência social. Consta que o homem, permanentemente perturbado, provocava e ofendia os moradores do bairro, deixando-os extremamente apreensivos com a sua segurança e cada qual, naturalmente, com a segurança da sua própria família. A população vivia, então, com medo exposto. Não havia, a bem da verdade, tranquilidade para se viver no bairro. Já na semana passada, causando esse temor, pelado no muro da sua casa, a polícia foi chamada, o homem acabou sendo preso, recolhido, alguns dias depois liberado e, quem sabe, com isso ele voltou a fazer ameaças, querendo saber quem é que tinha chamado a polícia para que ele fosse preso. Então, minha gente, como a ação gera reação, uma situação que vem desde o início da humanidade, os populares se juntaram e deram fim à vida de José Marciano dos Santos. Mas se, de um lado, os moradores já tinham medo, não sabiam mais como conviver com o instinto violento do homem, alguém tinha que deixá-lo preso, levando-o a ser submetido a exames principalmente psiquiátricos, deveriam interná-lo em uma clínica, deveriam tentar recuperá-lo ou então deixando-o momentaneamente afastado ou, por um longo tempo, da convivência com uma população sobre a qual ele colocava medo em todo mundo. Mas vem a pergunta, quem é que soltou o homem? A segurança pública, no caso, a polícia civil ou o poder judiciário? Quem soltou o homem? Não é a explicação de que ele era simplesmente um louco? Por essa razão, então, nós vamos entregá-lo à presa, aos leões, como era no tempo dos romanos, seja Pedro, seja Paulo, alguém deve responder por que a soltura de um ser humano cuja insanidade precisava ser tratada e talvez curada, mas não deixá-lo exposto ao revide da população. Alguém, na verdade, me dizia, ao ouvir o nosso comentário, fizeram bem matar porque é mais um que para de encher o saco aqui na terra, mas não é bem assim. Se olharmos com a visão cristã de que ele se tratava de um ser humano que não teve, talvez, nem mesmo o olhar da assistência social aqui do município, ou será que todos os problemas deste tipo nós vamos ter que resolver na bala, no pontapé, na paulada? O que vemos é que num país em que as coisas se resolvem na barrigada, quer dizer, os problemas são empurrados com a barriga, os seres humanos são tratados assim, sem medicamento nos postos de saúde, sem remédios populares nas farmácias, sem comida na mesa, e o que sobra é uma segurança, sem segurança, uma justiça injusta, uma assistência social que não se incomoda com o abandono das pessoas. E é tão verdade que é só olhar as nossas praças e o centro de Araraquara, nós vemos as praças infestadas de alcoólatras e drogados. A morte de José Marciano dos Santos é o retrato das políticas públicas praticadas em todos os lugares do país. Este é o ponto de vista do nosso editorial.